As floreiras colocadas há vários anos ao longo da Avenida Tupi agora estão sendo retiradas. O trabalho começou esta semana. Enquanto trabalhadores fazem o recolhimento das estruturas de ferro, agentes do Depatran acompanham sinalizando o trânsito. De acordo com o prefeito, Augustinho Zucchi, o trabalho faz parte de um projeto de revitalização da avenida. Ali nós já tínhamos uma situação difícil de fazer a manutenção, e do ponto de vista agronômico também a recomendação era o plantio não mais em vasos, mas diretamente no solo. Então nós vamos manter a mesma estrutura das floreiras, vamos apenas acrescentar uma parte que é de concreto para que tenha, digamos, uma consistência maior, para que não haja mais a manutenção que nós estamos tendo hoje. Nós estamos tendo uma dificuldade bastante grande já com a ocorrência de doenças. As ervas daninhas, nós não podemos aplicar herbicida ali por conta de que, obviamente, nós estamos no centro da cidade, é uma questão de saúde pública e de cuidado. Então, o que nós vamos fazer é mudar a base para que a gente continue com a beleza das floreiras, com as flores mais bonitas e com a economia para o município. Na zona norte da cidade, pequenos postes de iluminação começaram a ser instalados, dos dois lados da Avenida Tupi. Nós estamos tirando as lâmpadas de vapor de sódio, colocando todas de LED, que melhora a iluminação e diminui o custo para a prefeitura. Então, na Avenida Tupi está sendo mudado o posteamento também. Nós vamos fazer a iluminação baixa com o poste dos dois lados da Avenida, saindo do trevo do Patinho e indo até o posto Seis Rodas. Ali também, onde tem o canteiro central até o Seis Rodas, também teremos ali a colocação dos postes republicanos. Ali também, onde tem o canteiro central até o Seis Rodas.